A gente decidiu fazer um foco na Espanha, até foi uma proposta do próprio governo espanhol. Então a gente pensou qual é o cineasta que vem à mente de todo mundo quando pensa no cinema espanhol, né? Acho que é o Almodóvar. E ele mandou várias opções de foto, a gente achou a essa muito bacana. Tem até uma coisa da modernidade, que é um selfie, né? Mas é um selfie de uma sombra. E dentro desse foco na Espanha também tem outro homenageado, um grande cineasta espanhol, que fez pouquíssimos filmes, mas todos eles excelentes, que é o Vitor Eris. Também dentro da homenagem tem a exposição do Bunuel, o Bunuel mexicano, que vai ser na Cinemateca. Nessa exposição são fotos do Bunuel, fotos de locação, fotos na época que ele morava no México, estudava, pensava, são estudos para a filmagem. A abertura é um filme muito bacana, que é produzido pela Eudeseu, que é a produtora do Almodóvar, né? Do Pedro Almodóvar e Agostinho Almodóvar, que é o irmão dele. Chama Relatos Selvagens. É um filme argentino, do Damien Cifran, super bacana, estava na competição de cães. A seleção brasileira, assim, a gente está super forte, né? A gente apresenta 40 filmes brasileiros novos e você tem filmes de várias partes do Brasil, que é muito bacana também, né? Uma diversidade dentro da Mostra Brasil. Estou bolando uma coisa que vai deixar esse povo de queixo caído. Já na nossa seleção tem o ganhador de cães, que é Winter Sleep, e o ganhador de Veneza, que é o filme sueco do Roy Anderson, que é um pombo no fio refletindo sobre a realidade. Você tem desde os diretores super consagrados, esperados da Mostra, como Amos Guitai, como Manuel de Oliveira, como novos diretores que a gente pede para o pessoal se arriscar mesmo e assistir. O personagem Carlitos faz 100 anos. Para essa data comemorativa, a gente apresenta no Parque Ibirapuera o primeiro curta onde o Carlitos apareceu e também o filme Circo, do Chaplin. E aí já é uma sessão que já está virando uma tradição da Mostra, mas são muito bonitas. Essas pessoas levam cesta de piquenique, toalha, porque é com orquestra ao vivo no parque, no auditório Ibirapuera virado para o parque. É uma sessão muito democrática, uma sessão para todo mundo mesmo. E aí E aí E aí E aí